Só para fazer alguma ponderação para o plenário, na semana passada nós colocamos essa matéria na pauta num acordo do Colégio de Líderes. Houve manifestação de vários líderes partidários e nós retiramos a matéria de pauta em cima de um acordo de plenário que tinha sido feito outro acordo no Colégio de Líderes para votarmos as matérias. Eu compreendi naquele momento que alguns líderes partidários não entenderam, compreenderam que essa matéria viria para o plenário a partir de um requerimento de urgência votado em plenário. Mas eu compreendi a angústia de alguns líderes, apesar do acordo estabelecido no Colégio de Líderes, e nós adiamos essa matéria para o dia de hoje, para recapitular o episódio de agora no plenário do Senado. Hoje pela manhã, a Comissão de Constituição e Justiça, que foi dentro do acordo da semana passada, suscitada a se manifestar em relação de um procedimento que a Presidência adotou com os líderes partidários de passarmos a matéria em pelo menos uma comissão, se manifestou. Houve um debate intenso hoje na Comissão de Constituição e Justiça em relação a essa matéria. Foi construído um acordo na CCJ e com os líderes partidários que senadores contrários a essa matéria votariam essa matéria no plenário, se posicionando contrário à matéria, mas não pedindo verificação. Por que isso? Porque eu, como presidente, com base num acordo construído pelos líderes, anunciei a vários senadores que estavam no plenário preocupados com uma votação nominal dessa matéria e disse para eles que o acordo seria de uma votação simbólica com os resultados de cada voto, de cada senador contrário à matéria. Nós temos efeitos administrativos em uma votação nominal. Eu falei para os senadores que se ausentaram do plenário que nós não teríamos uma votação nominal. E eu vejo que há manifestação de alguns senadores agora para pedir uma votação nominal. Eu confesso para os líderes partidários, como presidente independente na figura de um magistrado, que eu começo a me preocupar com a questão dos acordos que são construídos. Estou falando de coração, porque quero manter uma boa relação com todos os senadores. Por ser o plenário soberano e pelo acordo dos líderes, por eu compreender que o acordo dos líderes muitas das vezes estão acima do regimento, eu recepciono o acordo, coloco o acordo em votação ou em discussão e é a segunda vez que eu sou um Estado a me manifestar em relação de acordos não cumpridos pelo plenário. Eu quero só informar, fazer essa ponderação, que vai chegar um momento que a gente vai quebrar o último instrumento que o Parlamento tem de tocar com seriedade e com calma o plenário do Senado da República, que são os acordos dos líderes. vai acabar criando uma crise de um acordo que se constrói e no plenário se quebra. Só queria fazer essa ponderação para que os líderes entendam a situação do presidente. Se constrói um acordo no plenário, se constrói um acordo na comissão, se constrói um acordo no colégio de líderes, se constrói um acordo na CCJ e chega no plenário, quatro horas depois se quebra o acordo novamente. Sr. Presidente, eu penso que V. Exª tem toda a razão, se alguém fez um acordo, alguém tem que cumprir. Se alguém fez qualquer acordo com V. Exª, a pessoa tem que honrar a palavra e cumprir. Assim agem as pessoas de bem. Eu não fiz acordo com ninguém, nem na semana passada, nem nessa semana. Por isso, se o projeto for votado, eu vou pedir verificação que regimentalmente eu tenho esse direito. Se não tiver os quatro apoiadores, não vai ter verificação. Se tiver os quatro apoiadores, vai ter verificação. Se eu fizer um dia um acordo com alguém, pode ter certeza que eu vou honrar. Agora, eu não fiz um acordo com ninguém, então eu acho que eu tenho o direito de pedir verificação, até porque eu acho que essa votação tem que ser votada nominalmente para que cada parlamentar possa emitir democraticamente a sua opinião sobre o tema. A minha posição, por exemplo, é de voto contrário a essa matéria. Sr. Presidente. Eu acho que está acontecendo isso, pelo menos no meu caso, é porque faz lá a liderança e não comunica com os liderados. Eu não estou sabendo, chega aqui, vou votar contra. Mas eu acho que os líderes lá, chamar os liderados e conversar com eles, isso não acontece, está acontecendo aqui. É a minha posição. Por favor, Sr. Presidente. Senadora Leila. Acho que as reuniões das lideranças são muito em cima e se traz muito em cima para plenário. E, mais uma vez, não se conversam com os liderados, então eu também não tive, não fiz acordo com ninguém, nem com a minha liderança. Peço até desculpa ao meu líder. Eu compreendo a manifestação dos senadores, recepciono os argumentos dos senadores que são contrários à matéria. E a única coisa que eu me penitencio é que, diante de uma reunião no Colégio de Líderes, eu anunciei a vários senadores que nós teríamos essa votação por acordo e eu vejo que nós teremos verificação na matéria. E alguns senadores vão sofrer as punições administrativas de uma votação nominal que eu disse para eles que nós não teríamos votação nominal. Mas, senhor presidente, se houver apoiamento para votação nominal, eu sugiro à vossa excelência que adie a votação, porque, diante do entendimento, vários senadores estiveram conosco perguntando se podia se ausentar porque não ia haver votação nominal. Vários senadores. Não adianta aqui a gente nominar um ou outro, está certo? Agora, eu pergunto ao senador Reguffi, que tem todo o direito, qual é o partido de vossa excelência? Ele não tem partido, senhor presidente. Portanto, veja diante de que situação que nós estamos. É legítimo? Claro que é legítimo. Mas o senador Reguffi não tem partido. Então, veja como são as argumentações com relação às matérias. O Colégio de Líderes se reuniu. A matéria foi amplamente debatida. Houve um entendimento, na semana passada, no plenário, tanto é que mantivemos o requerimento de urgência que havia sido aprovado para que a matéria fosse a CCJ em regime de urgência, para que nós pudéssemos votar aqui neste plenário. E, ainda há pouco, com o próprio senador Reguffi, com o senador Cajuru e com outros, eu disse uma coisa que vou repetir aqui. Palavra dada, palavra empenhada. E aqui neste plenário, não foi na reunião de líderes, senador Reguffi, porque V. Exª não faz parte do Colégio de Líderes, porque não tem partido. É um direito de V. Exª legítimo. Mas, aqui neste plenário, senhor presidente, os senadores não foram seus líderes, os senadores, publicamente, e eu peço à Secretaria-Geral da Mesa que traga a ata taquigráfica da reunião da semana passada. Ficou acertado o Ipsilitres o quê? Mantia-se a urgência. A matéria IACCJ vinha a plenário na próxima terça-feira e seria deliberada pelo plenário, senhor presidente. Ora, isto não foi acordo de líder. Isto não foi acordo de líder. Isto foi acordo no plenário. E nenhum senador se levantou para dizer contrariamente, senador Reguffi. Portanto, a palavra dada é palavra empenhada. Portanto, a palavra foi dada não pelos líderes. Não pelos líderes, pelos senadores. O senador que estava presente e ficou calado concordou com a decisão e com a deliberação que estava sendo estabelecida pela mesa. Portanto, senhor presidente, é importante se colocar isso com clareza para que não fique parecendo para o Brasil de que há uma posição dos líderes e outra posição de alguns senadores. Não foi isso que aconteceu. Artigo 14, senhor presidente. Artigo 14. Senador Reguffi, seguido o senador Álvaro Dias. Senhor presidente, o senador Eduardo Braga disse que eu não tenho partido. Primeiro, eu respeito muito o senador Eduardo Braga e sempre tratei o senador Eduardo Braga com toda educação e respeito nesse plenário. O fato de eu não ter partido não me torna menos senador do que ele. Ele é um voto nesse plenário eleito democraticamente pela população do Estado do Amazonas e eu sou um voto nesse plenário eleito democraticamente pela população do Distrito Federal. Então, o fato de eu não ter partido, que é um direito meu, não me torna menos senador do que ele. Com relação ao que ele colocou, ele disse que foi acertado aqui no plenário que hoje seria ouvido a CCJ e que o plenário depois deliberaria sobre o assunto. É verdade, isso foi debatido aqui no plenário na semana passada e foi assim que foi colocado. Apenas não houve nenhum acordo e eu não participei desse acordo para que não tivesse votação nominal. Isso não houve, não houve esse acordo e ninguém falou sobre isso. Ninguém chegou para mim e falou, não, não vai ter votação nominal. Então, eu mantenho minha posição. Se for colocado em deliberação, eu vou regimentalmente pedir que seja votação nominal e meu voto também será contrário ao projeto por uma questão de consciência. Eu não acho que o projeto é bom. Outros acham que é bom e têm o direito de achar. Estão aqui eleitos democraticamente, assim como eu, que também fui eleito democraticamente e que tenham esse direito regimental de pedir votação nominal e de votar contra o projeto, que é isso que eu farei. Senador Álvaro Dias. Senhor presidente, para ficar claro, nós não estamos acostumados a romper com acordo algum. Ocorre que o nosso partido não celebrou acordo na manhã de hoje na Comissão de Constituição e Justiça. Eu consultei os integrantes do nosso partido que participam da Comissão de Constituição e Justiça e eles asseveram que não houve, da parte deles, nenhum acordo. Eu estive, discuti o projeto e me retirei. Mas os representantes do Podemos na Comissão não formalizaram nenhum acordo sobre a votação nesta hora. Senhora, nós, aqui está também o senador Cajuru, que lidera o PSB, que esteve também na reunião da manhã e afirma que também não celebrou nenhum acordo. Por isso, senhor presidente, nós não estamos desrespeitando acordo algum. Apenas estamos procurando exercitar o mandato de conformidade com a nossa consciência. Senador Major Olímpio. Senhor presidente, apenas para contribuir, mas a semana passada foi, sim, celebrado um acordo. E eu gostaria de lembrar a todos os parlamentares que V. Ex. tinha até ponderado não ter sessão deliberativa essa semana. Nós, nós, nós fomos ao senhor, nós, não foram só líderes partidários, não. Nós fomos ao senhor e foi consensuado aqui que V. Ex. Excelência faria sessão deliberativa no dia de hoje, senhor presidente. E haveria a convocação extraordinária da CCJ, extraordinária, senão a sessão da CCJ seria amanhã, dentro de um acordo diante da necessidade da apreciação pela exiguidade de tempo. E também dentro do acordo, V. Ex. diz, respeitando o que muitos parlamentares se posicionaram de projeto passar pelo menos em uma comissão, foi consensuado. Aqui, sim, é preciso que, em nome da verdade, independente se vai votar contra ou a favor, a celebração do acordo, a semana passada, para que tivesse hoje, CCJ, extraordinariamente, e que à noite fosse pautado esse projeto, foi celebrado nesse plenário com todos os senhores senadores que estavam presentes. Eu vou colocar em votação a matéria. Maioria simples. E os senadores, infelizmente, vão sofrer as sanções administrativas. Infelizmente, em virtude da discussão. Passo a palavra ao senador Marcos Rogério. Não vou botar nominal e pede verificação. Simbólica e pede verificação. V. Exª. Sr. Presidente, apenas para fazer aqui um registro e acatar a sugestão da senadora Simone Tebet, para uma emenda que considero ser, inclusive, uma emenda de redação, que esclarece o texto, o propósito da norma, em relação ao parágrafo 4º, que trata dos órgãos, exaurido o prazo de vigência de um órgão partidário, ficam vedadas a extinção automática do órgão e o cancelamento, o texto atual está, da sua inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Estou alterando o texto para ficar. E o cancelamento da inscrição do respectivo partido no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. Portanto, essa é a mudança que faço, acolhendo sugestão absolutamente apropriada da senadora Simone Tebet, Sr. Presidente. Emenda de redação. Isso. Votação do projeto e das emendas nos termos do parecer do relator, ressalvados os destaques. Os senadores e as senadoras que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado, o senador tem apoiamento, verificação concedida. Peço a... Senadores Oriovisto, Álvaro Dias, Leila... Não, eu preciso nominar quem pediu o apoiamento da verificação. Nós votamos contra o projeto. Nós só vamos pedir verificação nominal do destaque, mas sem prejuízo de outros pedidos. Então, não tem, senador Reguffi, não tem apoiamento para verificação no projeto. Só no destaque, talvez você vai se alterar. Sr. Presidente, registre os votos contrários. Sim, registre os votos contrários. Senador Plínio, senador Randolfe, senador Alessandro, senador Reguffi, senador Girão, senador Marcos, senador Fabiano, senadora Leila, senador Álvaro, senador Oriovisto, senador Flávio Arnes, senador Lazier, senador Stevenson Valentim e senador Jorge Cajuru.